Música Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Onde cê vai lá em casa Ou fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás O boca que me traz paz Era hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era um mala, um porta-mala Disparador de alarme, abridor de lata Varia nada, sua batonsada na minha boca mudou esse cara E era um mala, um porta-mala Disparador de alarme, abridor de lata Varia nada, sua batonsada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noita Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era um mala, um porta-mala Disparador de alarme, abridor de lata Varia nada, sua batonsada na minha boca mudou esse cara E eu era um mala, um porta-mala Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada, só pra ponzada na minha boca, eu dou esse cara Eu era um mala, nos porta-mala, de parador de alame, abrigo de lata Valia nada, só pra ponzada na minha boca, eu dou esse cara Menos um maluco na noitada Menos três maluco na noitada Menos um maluco na noitada